E aqui estamos na cozinha da Telecolinária, hoje para trazer uma receita extremamente cadente, bolo de caramelo. E aqui estamos na cozinha da Telecolinária, hoje para trazer uma receita extremamente e aqui estamos na cozinha da Telecolinária. E aqui estamos na cozinha da Telecolinária. Já viram que aspecto delicioso que tem este bolo de caramelo? Tenho a certeza que vai querer experimentar.